Cucu Cucu, Cucu Passou uma garota Cucu, Cucu Linda e charmosa Cucu, Cucu Passou um marinheiro Cucu, Cucu Prendendo alegria Cucu, Cucu Ela pediu um pouquinho Cucu, Cucu Ele não quis dar Cucu, Cucu E começou a chorar Cucu, Cucu Cantava a rã Cucu, Cucu Baixo da água Cucu, Cucu Passou um menino Cucu, Cucu Muito bem vestido Cucu, Cucu Passou uma garota Cucu, Cucu Linda e charmosa Cucu, Cucu Passou um marinheiro Cucu, Cucu Vendendo alegria Cucu, Cucu Ela pediu um pouquinho Cucu, Cucu E começou a chorar Cucu, Cucu Cucu, Cucu 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 Ainda a coruncha E virão o corjão Assistem o jogo De pingue-pongue Eu tenho um elefante Que se chama trombinha Que mexe as suas orelhas Chamando a sua mãezinha Cucu